Durante o sermão numa missa o padre falando sobre as pessoas que moreram e viraram santo Daí ele dizia, quem tiver precisando casar, reza pra Santo Antônio Ou então quem tiver uma causa impossível, reza pra Santo Expedito Naquilo ia entrando uma noninha na igreja e ela tropeçou e soltou O padre disse, Santa Barba, livrai-nos da tormentas e tempestades Tinha o sobrinho, iuuhu